Meu, vocês nem sonham a loucura que eu vou fazer amanhã. Já são 11h47 de quinta-feira do dia 30 de setembro. Eu acabei de terminar de arrumar minha mala. E, gente, só uma coisa, vai ser sensacional. Amanhã vocês vão embarcar comigo nessa loucura, viu? Bom dia, tivemos que fazer uma paradinha essencial aqui antes de ir ao aeroporto. Mas logo logo vocês vão saber pra onde eu tenho. Oi, gente. Eu tô aqui na frente do aeroporto de Floripa. E eu tô aguardando o meu voo pra ir pra cidade da Scranton aqui. Revelas, finalmente, depois de dois anos. Mas agora eu quero contar um pouquinho pra vocês a história de como aconteceu essa amizade. Como eu conheci elas. Eu acompanho um DJ que, na época, a esposa dele. postou um vídeo das meninas tocando. E daí eu super me identifiquei com a música delas. E falei, meu, eu vou acompanhar, né? Porque sucesso! Aí eu comecei a acompanhar elas, acho que deu um mês, um mês e meio. Foi criado um grupo no WhatsApp, do qual era pra aqueles que gostariam de acompanhar com a notícia, digamos, em primeira mão. Onde seria postado tudo primeiro, né? Aí eu entrei, acho que deu mais uns dois meses, elas divulgaram que eu ia estar em Floripa. E na data que elas estariam, eu também ia estar lá. Aí eu chamei a Luana no privado, falei, olha Lu, eu vou estar em Floripa e adoraria conhecer vocês, né? E a Luana me respondeu, super querida, falando que seria possível, sim, esse encontro. E que, então, a gente ia marcar. Aí era um dia que elas iam tocar no T12. E eu fui, foi super legal, gente. É surreal ver elas de pertinho tocando. E no dia seguinte elas tocaram na stage, eu consegui ir também. E dali em diante, eu e a Luana, a gente não perdeu mais contato. Era todo dia, uma incomodando a outra, contando do dia da outra, falando das amizades, assim, muito bom. A gente foi criando essa amizade à distância, porque eu moro em Santa Catarina e elas moram em São Paulo. E fica meio difícil, né? Estar indo e vindo sempre. Aí, ano passado, com a pandemia, que era para a gente ter se encontrado em Floripa novamente, acabou não acontecendo o evento, né? Devido a tudo que a gente está passando. Mas agora, esse mês é meu aniversário, e a gente conseguiu fazer ser possível essa viagem da qual eu estou indo para a casa dela. Estamos saindo agora de Rio Claro, para fazer uma loucura. A gente vai hospedar um café, era de Florianópolis, e a gente está indo agora buscar ela, para o aeroporto de Piramontes. Daqui duas semanas é mais, então. Vamos lá. Paraná, então. É uma fã que veio de Floripa e vai conhecer a nossa cidade hoje. É uma fã que veio de Floripa e vai conhecer a nossa cidade hoje. É uma fã que veio de Floripa e vai conhecer a nossa cidade hoje. Chegamos no aeroporto de Viracopos, olha quem vai nos deixar. Na semana que vem a gente já vai estar juntas. É, na semana que vem a gente já está indo para Floripa. E como foi a sua experiência, Ana? Foi muito boa. Para Rio Claro, para a nossa cidade. Muito bom, adorei. Let's go, boa viagem. Obrigada. Beijo. É gente, a viagem acabou, mas foi maravilhosa. E semana que vem tem mais com elas, porque elas, só para não esquecer, acompanham o canal delas, as redes sociais. Porque logo mais eu estou sabendo que vai ter lançamento novo, hein? Então, e que tá um arraso, porque eu tive uma prévia dele. Então é isso gente, estou embarcando agora para voltar para Floripa. E aí E aí E aí E aí